A morte da jovem Júlia Rebeca chocou o Piauí e repercutiu em todo o país Inúmeros boatos foram criados em torno do caso, que veio à tona depois que um vídeo de sexo se espalhou através da internet O advogado Paulo Roberto desmente que novas imagens íntimas da garota de 17 anos tenham sido encontradas e esclarece a situação da outra jovem envolvida Em relação ao segundo vídeo, a família também tomou conhecimento por meio da internet Saiu primeiramente num blog, eu vou estar comunicando ao delegado isso Nós não temos conhecimento do vídeo ainda, nem eu, nem a família viu esse segundo vídeo Ninguém sabe se esse segundo vídeo é verdade Mas a gente vai buscar descobrir realmente se esse segundo vídeo é verdade E se não for, quem foi que espalhou essa história inicialmente E se for, para que se comprove realmente de onde é esse segundo vídeo A história da segunda jovem, a informação que eu tenho é que ela está em casa Não tentou se envenenar, não foi parar em um hospital por conta de envenenamento Está sendo acompanhada pela família Como informações foram passadas pela família da Júlia Que também se questionou e procurou saber diante das informações que surgiram na internet sobre esse envenenamento Ligou, ela está em casa, sob acompanhamento, não tentou nada O caso está sendo apurado aqui na delegacia regional de Parnaíba Onde o inquérito vai apurar se alguém pode ser responsabilizado pela morte da garota Ainda segundo o advogado, a família confirma que a garota passava por acompanhamento psicológico Mas não apresentava qualquer sinal de mudança no comportamento antes da tragédia Esse questionamento a família realmente se faz diariamente O que levou a Júlia a cometer o suicídio Ela não demonstrou nenhuma reação Não falou para ninguém do que estava acontecendo A família não estava sabendo desse vídeo Se a Júlia tomou conhecimento do vídeo O que provavelmente tomou antes da fatalidade Ela não comunicou para ninguém A família ficou sabendo após o velório, o sepultamento da Júlia Recebeu esse vídeo por mensagem Diante disso, a família procurou a polícia para que apure Em que circunstâncias esse vídeo vazou Se a Júlia se sentiu ameaçada por conta disso Sofreu chantagem ou medo Vergonha do que a divulgação do vídeo podia causar para ela e para a família E por isso cometeu suicídio E a gente está aguardando o inquérito apurar O inquérito é sigiloso para que realmente comprove Se ela recebeu esse vídeo E o que vai ser feito após comprovação disso aí E aí